Por tu que bendigaça gira o mundo que ele é don Nidjan dura nes game Nes ambaia Vim portong a misson crê fazer grana cu x-dama pa ndo palmar a misson crê fazer grana cu x-ops pa ndo apanhar Por tu que bendigaça gira o mundo que ele é don nidjan dura nes game nes ambaia Vim portong a misson crê fazer grana cu x-dama pa ndo palmar a misson crê fazer grana cu x-ops pa ndo apanhar Antes de burra benta esta fica eu ta critica Hoje na ta faiguita, puta pensa, não falsifica Faz o que tu cumpre BM, cunha talento, cunha suor Liga por inveja, baco fica testica Nunca mexe ninguém, mas se mexe no nota pipoca Que que ele usa na E, pronto pra não desmonta Escreve comigo e manca to já na hora de fronta Manca to já, ei, ei Cuxa os opos, pandeu, banheiro, cuca Corta se esbanha em demissor, na mochila se merdiam Nunca ta fila, cuxa os opos, pandeu, banheiro, cuca Corta se esbanha em demissor, na mochila se merdiam Nunca ta fila Puto que bendiga, cagira o mundo, que ele é dom E já andura nes game, deixa-me bai abrim portão A mim são crevas e grana, cuxa os dama, pandeu, palmar A mim são crevas e grana, cuxa os opos, pandeu, banheiro Puto que bendiga, cagira o mundo, que ele é dom E já andura nes game, deixa-me bai abrim portão A mim são crevas e grana, cuxa os dama, pandeu, palmar A mim são crevas e grana, cuxa os opos, pandeu, banheiro Puto que bendiga, cagira o mundo, que ele é dom E já andura nes game, deixa-me bai abrim portão A mim são crevas e grana, cuxa os dama, pandeu, palmar A mim são crevas e grana, cuxa os opos, pandeu, banheiro A mim são crevas e grana, cuxa os trusaram